Tinha eu pensado ser esta uma boa ocasião para vos falar dos desafios que se colocam no mundo, na Europa e em Portugal, à iniciativa privada e a todos nós. Penso, no entanto, ser mais digno, justo e necessário, deixar-vos três palavras muito breves. A primeira palavra com o elogio do Norte. A segunda palavra com o elogio da iniciativa privada. E a terceira palavra, dirigida especialmente a V. Exª, Sr. Presidente, da AEP. A primeira palavra com o elogio do Norte. O Presidente é igualmente a todos os portugueses, mas não há como ignorar o peso decisivo do Norte, o espírito do Norte. E dentro do Norte, o peso específico do Porto, em termos de desenvolvimento económico, justiça social, criatividade, inovação, capacidade de saber antecipar os desafios e projetar os sonhos legítimos do futuro. Foi assim, é assim, será assim, sempre. E estamos aqui, de algum modo, a celebrar esse espírito. Os 170 anos são o exemplo desse espírito e do serviço desse espírito a Portugal. Segunda palavra, o elogio da iniciativa privada. É a iniciativa privada quem cria riqueza em Portugal. É óbvio que compete ao Estado definir os quadros normativos, regular o que deve ser regulado, promover, incentivar, acolher, apoiar. Compete ao setor social uma missão importantíssima, como pudemos vivenciar no período dificílimo de crise, porque passámos anos breves atrás. Mas é a iniciativa privada. São os empresários privados, são os empreendedores, os fatores de crescimento e de justiça social. São eles, todos os dias, eles que têm dívidas, mas que trabalham todos os dias para pagarem as dívidas, para cumprirem as suas obrigações, para serem um exemplo e um modelo na sociedade portuguesa. São eles o fator decisivo de progresso do país. Foi assim, é assim, será sempre assim. A terceira e última palavra vai para a V. Exª, Sr. Presidente. Enquanto Presidente desta Associação, primeiro, para te testemunhar a homenagem do Presidente da República Portuguesa, a 170 anos de vida, a uma luta que ultrapassou fases tão distintas, conviveu com a monarquia liberal, conheceu períodos de ditadura e também de liberalismo, e agora de democracia, que experimentou fases de crise e momentos ou períodos de expansão. E a tudo resistiu. E em todos esses momentos soube afirmar o seu espírito, o tal espírito do Norte e o tal espírito de afirmação da iniciativa privada. Mas a palavra é também para a V. Exª, pessoalmente, Sr. Presidente, para uma vida que o Estado nunca reconheceu devidamente, de dedicação à atividade empresarial. E agora à liderança desta Associação, em serviço àquilo que não é apenas uma visão de uma religião, é uma visão de Portugal. Não podia o Estado português deixar de o homenagear a si, e homenageando homenagear a Associação e milhares e milhares de empresários que representa, atribuindo-lhe a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial por um serviço que continua para bem de Portugal e dos portugueses, mas que todos nós reconhecemos e vivamente louvamos e agradecemos. Muito obrigado. 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 Obrigado.